Porque várias coisas não tem prazo de entrega, outras coisas a gente resolveu não fazer agora por conta dos gastos. Tcharam! Mas dizer que também tinha que ter duas pessoas vão montar, eu mudei sozinha, né? Então uma hora e meia pra uma pessoa só, acho que tá ok, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo comida nesse meio tempo. O que que tá me salvando, assim, ó, maravilhosamente. Esse é o nosso aspirador portátil. E a cama é um pouco diferente das camas que a gente é acostumado no Brasil. Então, gente, esse é o resultado final do quarto. Oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Thelita Ramos, eu moro na Holanda. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou começar um vlog pra vocês do nosso dia, porque... Do nosso dia não, talvez do nosso final de semana. Porque hoje é sábado e anteontem chegou os móveis do nosso quarto. Roupeiro, cama e abajures. E a gente precisa montar. E também, ontem, se eu não me engano, acabou uma parte da obra aqui de casa. Que era tapar buraco, colocar tomada, abrir parede, pintar, lixar, pintar. É a parte que faz mais bagunça e mais poeira. Como isso acabou, agora a gente já pode ir pra outra parte, que é limpar a casa e começar a montar os cômodos. A gente vai começar montando o nosso quarto pra pelo menos ter um cômodo da casa pronto, né? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver provisoriamente. Porque várias coisas não tem prazo de entrega. Outras coisas a gente resolveu não fazer agora por conta dos gastos. Então, a gente decidiu que o quarto era uma prioridade pra nós agora. Pra gente poder botar nossas roupas, pendurar, enfim. E dormir bem, né? Dormir de uma forma confortável. Então, vocês vão acompanhar hoje a saga da gente montando o roupeiro. Provavelmente vai continuar amanhã. Inclusive, eu acho que a gente não vai terminar amanhã. Mas vai ser um vlog da obra aqui. Não vai ser mais da obra, né? Um vlog da... não sei, decoração? Não sei direito como chamar essas coisas. Nunca fiz esse tipo de vlog. Então é difícil pra mim dar nomes. Vamos dizer que é um diário de decoração. E agora vocês vão lá com a gente montar o roupeiro. Mas antes a gente precisa mover umas coisas de lugar. Então fica aí. Vamos ver o que vai dar. Gente, eu tô com uma roupa que eu ia tocar fora. Não dava nem pra doar. De tão velha que ela tava. E aí eu resolvi não tocar fora. E usar pra fazer limpeza aqui em casa. Enfim, montar coisa. Porque é... Aí se rasgar ou se manchar com produto de limpeza não tem problema, né? Mas enfim, esse não é o ponto. Eu limpei os vidros. O Felipe limpou de um quarto. Eu limpei do outro. A gente preparou esse quarto aqui. Com o nosso colchão, enfim. Porque a gente com certeza não vai terminar o outro quarto hoje. E talvez nem amanhã. Então a gente vai ficar com esse quarto aqui que já tá limpo e prontinho. Pra gente ir dormindo por enquanto, né? E agora eu vou montar os abajures que chegaram. Que são os abajures de colocar no nosso bidê. Vezinha lateral, no caso. Porque eu chamo de bidê. Lá no sul a gente chama de bidê. Mas eu sei que bidê é outra coisa. Tcharam! Ok, deu certo e funcionou. O abajur está funcionando. Vamos poder usar ele hoje à noite. Agora eu vou ajudar o Felipe a ir com o roupeiro. Mas enquanto ele vai montando as partes que ele não precisa de mim. Eu vou pintar um cabideiro que a gente tem que é prata. Ele é de inox, alumínio, sei lá. Eu vou pintar ele de preto. Eu comprei um spray na Action de preto mate. E eu vou aproveitar que tem o papelão das caixas do roupeiro. E vou pintar em cima. Vocês vão ver isso. Rezemos pra que dê certo, né? E que a tinta pegue. Porque eu nunca pintei nada na minha vida, eu acho. Ó, gente. Isso aqui é o que eu vou pintar agora, tá? É um cabideiro. E aí... Ele é de metal. Eu vou pintar com essa tinta aqui. Que é um spray que deixa preto mate. Vamos ver como é que fica. Tomara que dê certo. Ó, gente. Eu dei uma pausa lá na montagem do bidê pra vir aqui olhar. E tá seco, ó. Se passar a mão, não fica com tinta. Achei genial essa tinta. Ela seca em uma hora totalmente. E em dez minutos já dá pra tocar nela, caso tu queira virar e pintar outro lado. Mas eu preferi esperar uma hora. E aí agora eu vou pintar o outro lado. Ver se tem algum pedacinho que tá faltando retoque. Mas eu achei que já tá muito legal. Cobriu super bem. Olha, indico mesmo essa tinta. Gente, terminei de montar um dos bidês. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Porque, pasmem, está funcionando. E eu montei ele sozinha. Olha, o Felipe deu um ou dois pitacos ali. Mas eu montei ele sozinha. Tô muito orgulhada de mim. Porque eu achei que não ia sair nada. E na instrução dizia que levava uma hora pra montar. Acho que eu levei uma hora e meia. Mas dizia também que tinha que ter duas pessoas pra montar. Eu mudei sozinha, né? Então uma hora e meia pra uma pessoa só, acho que tá ok, né? Vou mostrar pra vocês que coisa mais fofa que ficou. Olhem que bonitinho. Ele é preto, meio fosco, assim. E ó, as gavetas estão funcionando. E ele não tá genzo. Ah, não sei se você sabe o que é genzo, né? Genzo no Rio Grande do Sul é tipo assim, balançando, sabe? Tipo, não tá estruturado. Agora eu vou fazer uma pausa e acho que vou comer porque tá difícil, tô cansada. Enfim, eu acho que eu não mostrei o abajur pra vocês, né? Mas ele é assim, ó. Tem uma textura bem bonitinha. E ele não é muito grande. Se vocês compararem, ó, com o móvel. A gente ainda precisa organizar, enfim. Mas a gente tava sem abajur. Nenhum na casa tava fazendo muita falta. Então por enquanto vai ficar no nosso quarto provisório. Gente, o caos, vocês não têm ideia. Montar o roupeiro tá sendo muito mais difícil do que a gente imaginava. A gente montou tudo que deu. Gavetas, assim, partes que são mais fáceis. E que dá pra montar sozinho. E aí a gente pediu socorro pros nossos amigos. Porque não vai enrolar o Felipe montar. E certas partes eu não consigo ajudar. São muito pesadas. E no geral, assim, a gente tá sofrendo mesmo. É por conta do manual. Ele é muito difícil. E ele tá em holandês. As coisas não fazem muito sentido. Então a gente pediu ajuda pros nossos amigos. Que tem um pouco mais de experiência. Pra virem aqui nos ajudar a montar o roupeiro. Só que eles só podem amanhã. Hoje a gente passou o dia fazendo isso, assim. Montando gaveta. Eu limpei também as janelas. Porque estavam encardidas. Santo Cifre. Quem inventou o Cifre. Merece um prêmio de melhor produto de limpeza do mundo. Porque se o Cifre não limpar. Eu não sei o que que limpa, gente. A casa agora tá bem mais limpa também. Falta a sala e o escritório pra limpar. Mas de modo geral. Cozinha. Quartos estão bem melhores. Tá bem mais adaptável. Banheiros também. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo comida nesse meio tempo. O que que tá me salvando, assim, ó. Maravilhosamente. Que, sério. Foi o melhor investimento aqui da casa depois do aspirador. Que não tem fio. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas primeiro vão ver a comida. Essa é a minha panela de pressão elétrica. Mas que ela também cozinha outras coisas. Aqui tem as opções. Carne. Vapor. Arroz branco. Caldo. Multigrão. Frango. Saltear. Arroz marrom. Curry. Isso aqui eu não sei o que que é. Vegetais. Cozimento devagar. Feijão. Sopa. E chili. E aí dá pra cozinhar nela com pressão ou sem pressão. Por exemplo, agora eu tô usando uma funcionalidade que é sem pressão pra fazer um frango. Mas agora só acabando o tempo aqui, que tá 7 minutos. Eu vou botar na pressão porque isso aqui é sobrecoxa e desossada. E daí vai desmanchar e fica uma maravilha. E aí eu vou fazer com massa, macarrão. E eu vou colocar o macarrão e cozinhar aqui dentro depois que sair da pressão. Então eu vou deixar mais uns 20 minutinhos na pressão. Depois que terminar esse timer aqui. E aí eu vou abrir e botar o macarrão. Só tem que tomar bastante cuidado porque ela cozinha muito quente. Então o macarrão tem que ter muito cuidado pra ele não grudar no fundo. Então eu fico o tempo todo aqui cuidando e colocando mais água. Pra não ficar aguado demais, mas também o macarrão não grudar. Esse é o nosso aspirador portátil. E aí essa parte aqui sai. E dá pra trocar por caninho. Dá pra trocar por um outro que é pra limpar sofá. E a bateria dele vai aqui, ó. Aí você desencaixa isso aqui, carrega só a bateria. E depois bota aqui de volta e usa ele sem fio. E ainda ele tem uma luz. Eu vou ligar rapidinho aqui pra vocês. Que mostra pra você onde é que tá a sujeira, né? Aí facilita na hora de limpar. Gente, esse foi, olha, o melhor investimento. O segundo melhor é a panela de pressão elétrica. Mas a gente comprou ela lá no outro apartamento ainda, né? Isso aqui não. Isso aqui a gente comprou especificamente pra cá. E valeu cada centavo. Acho que foi uns 159 euros. Mas já se pagou porque a gente usou um monte. E basicamente é isso. Agora eu vou esperar a comida ficar pronta. Enquanto o frango cozinha na pressão, eu vou tomar um banho. Porque tô exausta e suja. Mas por enquanto é isso que temos de atualizações. Em breve volto pra mostrar mais pra vocês. Os meninos estão lá, né? Montando o roupeiro. Camila e eu estamos o quê? Aqui. Resting. Aproveitando. Na real, resting e tomando um vinhozinho, né? Porque a gente não é boba. E esperando as pizzas. É, eu não tô mais tomando não, porque o meu já tá vazio. Não, eu vou encher pra ela agora. O nosso trabalho aqui é garantir comida e bebida. No caso, vocês não tão bebendo. Mas a comida tá a caminho. E a bebida nós estamos consumindo no caso. Só uma tacinha por dia. Faz bem pra saúde. E assim tomaremos uma garrafa. Segunda-feira, base. Começando bem. Seguimos aqui com a montagem do quarto. O roupeiro tá ali paradinho por um tempo. A gente precisa de umas peças que nós vamos buscar amanhã. Isso aqui é a nossa cama. Aqui nesses buracos vai gaveta. As gavetas já estão montadas. Estão lá na sala. Eu não posso mostrar pra vocês agora. Mas quando eu tiver pronta, eu venho aqui mostrar. E a cama é um pouco diferente das camas que a gente é acostumado no Brasil. Mas basicamente ela não tem o estrado normal que a gente é acostumado. E agora a gente vai posicionar a cama. Porque ela vai ficar um pouco mais pra lá. E tá feito. Ó gente, assim que é a cama. Ó, que eu tava falando pra vocês. Que ela é um pouquinho diferente. Porque aqui vai as gavetas. Então, tem três gavetas. E aí, é a parte... Essa parte aqui, que é onde a gaveta vai ficar, tipo, embutida. É o que dá um pedaço de suporte pra cama. E aí, ela é mais ou menos assim. Mas agora a gente vai montar aqui. E daí eu mostro pra vocês finalizado. E com as gavetas também, pra vocês entenderem. Ó, o Lipo tá colocando uma das gavetas pra vocês verem. E assim, agora eu tenho uma tranca embaixo. Pra gaveta não sair toda vez que arrastar. Só que essa aqui fica bem onde o BD fica. Daí não é muito útil. Então, ali a gente guarda coisas que a gente não usa com frequência. E aí, essas duas a gente tá usando pra guardar calçados. Tanto do meu lado, quanto do lado do Felipe. Então, gente, esse é o resultado final do quarto, por enquanto. A gente ainda vai colocar uma cabeceira. Mas está assim. Ali é o roupeiro. O Felipe também começou a instalar os rodapés. Tá bem bonito. Tá quase pronto. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Um super vídeo com vários momentos da gente montando o nosso quarto aqui no novo apartamento de Zandã. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Pra quando os próximos vídeos desse diário de reforma, diário de decoração sair, vocês ficarem por dentro, serem avisados pelo YouTube. Um beijo. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto